Salve galera, você está em Futebol de Rua HD, eu sou o Dida e hoje vou ensinar para vocês o drible que o mané deu em cima do Neymar. Mané fingiu que ia, o Neymar foi e está indo até agora, tá ligado? É um drible que você pode usar tanto no futsal, no futebol de campo, no futebol de rua, aonde você quiser. Bons treinos a todos, tamo junto e é nóis! O primeiro passo para fazer o drible que o mané deu em cima do Neymar, que o Neymar foi longe, menino. Não está correndo até agora, olha lá, está indo lá. Entrou na padaria, foi comprar pão lá. Pare de usar o Neymar, sério. O primeiro passo para fazer o drible que o mané deu em cima do Neymar seria o seguinte, você vai pegar a bola na sua casa, vamos treinar aqui primeiro. Vai fazer um fake curtinho. Fake é quando você finge que vai para um lado, tá ligado? Você vai fingir que vai para um lado? Então, isso daí é um fake, vamos chamar isso de fake. Vai fazer um curtinho primeiro, curtinho, boom. Tranquilo, curtinho, boom. Vou fingir que vou para a direita, curtinho, certo? Curtinho, volta, curtinho, volta. No caso ele fez um curtinho e depois ele meteu um longo já, porque o Neymar pensou que ele ia para o lado e ele não foi, tá ligado? Porque normalmente, cara, os jogadores, todo mundo está acostumado com o quê? O cara finge que vai e dá um toquinho. Vocês estão ligados, né? Todo mundo já ouviu esse drible. O cara vem aqui, ó, finge que vai, opa, e vai. Mas no caso do mané, mano, não, velho. No caso do mané, ele deu dois fake, mano. Ele fingiu que ia e normalmente o cara finge que ia e depois ele vai. No caso, ele deu um, depois já deu outro longo. Neymar foi, mano. Mas que o Neymar foi, ele nem precisava puxar para o lado. Ele fez, ele ainda puxou assim e fez assim. Ele nem precisava, tá ligado? Do jeito que ele fez assim, nossa, o Neymar foi muito longe. Só ele ia adiantar para frente que ele já conseguia deblar o Neymar. Mas vamos lá agora fazer rapidinho. Seria o seguinte, então, vamos tentar primeiro com a bola parada, tá ligado? Com a bola paradinha, ó. Fake um, curtinho. Fake dois, longo. Certo? Então fica ali, ó. Você tem que colocar a explosão, tá ligado? Assim como eu não fiz a explosão. Tá ligado? Explosão. Ó, finge que vai. Tá ligado? Então fica ali. É um curtinho e um longo. Então fica ali, ó. Um curtinho e um longo. E muda muito de estilo para estilo, tá ligado? No meu caso, meu estilo pode ser diferente do mané. Porém, o drible é o mesmo, tá ligado? É dois fakes, um curtinho e um longo. Então, curtinho e longo. O que eu quero dizer é que foi dois fakes, um curto e um longo. Então vamos aqui novamente fazer da forma que foi mesmo. Puxou. Ele ficou. E aí conseguiu cortar o Neymar. Tadinho. O importante é você aprender os dois fakes, ó. Curto, longo. E aí, o adversário indo, dando um toque. Sabe, o adversário fez isso, ó. Já passa do lado e vai embora. Demorou? Valeu, galera. Deixa o seu like, que é muito importante para ajudar o canal. Tamo junto. Inscreva-se. Se você não é inscrito, clica no sininho aí também, cara. Para você receber todas as notificações e alegrar o seu dia. Valeu, tamo junto. Bons treinos a todos. E é nóis. Fuuu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.